Música Eu acho que o direito, a educação é o exemplo que ilustra melhor a interdependência dos direitos humanos para que um seja efetivado e respeitado, todos eles sejam Podemos ir para as liberdades públicas também, se o professor não tem liberdade de ensinar, seja professor Ainda que haja todas as condições, será que o direito é uma área de educação? Os direitos são indivisíveis também, terceira característica dos direitos humanos Basta garantir o acesso, por exemplo, duas dimensões do direito de educação, acesso e qualidade Podemos classificar assim Vamos expor uma hipótese em que a educação efetiva seja oferecida por uma creche convenhada E essa creche convenhada, por exemplo, tem condições físicas muito precárias Salas muito pequenas, não tem espaço externo Enfim, você garantiu o direito ao acesso, mas não à qualidade É possível dividir? Se soma parcela, se soma parte do direito humano que está sendo garantida O direito vai ser violado Eu também não posso vender meu direito, não é nem nada a isso Eu não posso vender, não posso trocar, não posso negociar meus direitos Eu não posso fazer o contrato do Estado, assinar e falar Eu tenho dinheiro, eu não preciso de educação pública Como fazer assim? Você me dá uma bolsa, eu assino um contrato que eu nunca mais abdico do Estado Direito à Educação Eu faço um contrato e eu abdico do meu direito à saúde ou do meu direito à educação Eu não posso Eu não posso negociar meu direito à educação E o último, uma característica bem importante, bem cara do programa Da unidade que eu trabalho Os direitos humanos, eles podem ser exigidos Eles podem ser, de uma vez que eles são direitos Eu posso Eu posso entrar em contato com as instâncias responsáveis Com as instituições responsáveis Eu posso exigir meu direito Então, acho que essa é uma característica do direito à educação Exigir, inclusive, judicialmente Então, são as cinco características dos direitos humanos Bom, acho que isso Bom, isso são só algumas Como que o Estado se organiza Então, são três poderes Além de três poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Tem que unir os Estados e municípios E essas duas dimensões se cruzam Então, na união a gente tem o Poder Executivo Governo Federal Poder Legislativo, Congresso Nacional e Judiciário Tem o Poder Judiciário Federal Nos estados Poder Executivo é um dos governos estaduais Legislativas em grandes legislativas O Judiciário Os Judiciários estaduais São os competentes dentro da maior parte Os casos A competência do Judiciário Federal É uma competência que se explica A gente vai entrar nisso E os municípios têm Poder Executivo e Legislativo Com as Prefeituras e as Câmaras Municipais Então, por isso que não é o Judiciário Diga Eu vou tentar ficar mais quietinha Não, fica à vontade É difícil É difícil Bom, isso na verdade é só uma pequena apresentação Da estrutura do Estado Brasileiro Então, pode deixar aí Boa parte dos direitos humanos Dos campos internacionais Foram incorporados Nas nossas Não, há muitos que não Mas alguma parte significativa deles Foi incorporada na nossa Constituição de 88 Que é uma confissão Que foi feita Num momento de redemocratização do Brasil E num momento de Bastante afervescência política A Argentina Lá sempre foi feita o que está acontecendo É uma Constituição que incorpora Leis sociais É uma Constituição que Reflete uma concepção do Estado Que é o Estado garantidor De bem-estar social É o Estado de bem-estar social Como Constituição E como tema lutado Na década de 90 Ela sofreu várias modificações Emendas constitucionais literais Agora ela sofreu um novo ciclo De 2003 Para cá Um novo ciclo de modificações Isso teve efeitos A Constituição Ela coloca os objetivos do Estado Os objetivos que os brasileiros Querem perseguir como sociedade Quando muda a concepção Do que o Estado deve fazer Para uma sociedade A Constituição também sofre alterações Então Quando a gente viu Sobre o paradigma neoliberal Ela sofreu alterações De qualquer forma Uma parte não alterada É o artigo 6 Que são os direitos sociais No artigo 5 A gente tem vários A maioria das liberdades públicas garantidas E no artigo 6 A abertura da Constituição Para os direitos sociais Então Educação, saúde, trabalho, energia Lazer, segurança, prevenção social Proteção, atividade e infância Assistência aos seus caráteres Chegamos ao direito de educação É a pergunta Bom, o direito Direito à educação O que é importante Acho que a gente Não precisa se aprofundar muito Vocês todos que são educadores Que falaram com isso Mas em relação aos direitos humanos Só reforçar Que o direito humano à educação É um direito A vida interna Acho que a Melissa Tinha falado disso Na minha carteira Quanto o direito à educação É um direito importante Se de fato A gente tem que ser O direito humano à educação Da educação E direitos humanos E o direito humano É isso O direito humano Para educação É isso Da educação E direitos humanos Essas três dimensões Eu não vou ter um debate Por conclusão Mas eu já volto a isso De qualquer forma O direito humano à educação Ele é um direito habilitante Ele é um direito Que ao ser garantido Permite Isso tem estudos Pessoas com maior Graças com escolaridade Acessam mais outros direitos Então a capacidade De reivindicar direitos A capacidade de fazer valer Os outros direitos Está associada A garantia do direito à educação Ele é um direito que habilita Para o exercício Dos outros direitos Bom, chegamos aí A um ponto que A gente está falando De tecnologia Claro De repente está com uma cara De dizer que eu Entraço mais esse tema Do escutado Que eu usei Não é só um personagem Não precisa 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 Enfim Algumas características Do direito do direito humano à educação Essas características Elas foram elaboradas A primeira vez Que elas surgiram Foi um documento Chamado Comentário Geral Nº 13 Do Comitê de Pactos Internacionais Com o Direito Econômico E de Sucesso e Cultura O Comitê Ele é um instituto De órgão internacional Que elabora relatórios E reflexões Sobre o estágio De implementação Dos direitos Econômicos, Sociais e culturais No mundo Dos países Nos diferentes países E também Elabora documentos Que ajudem A avançar Os direitos Que estão no pacto Então ele é um comitê Que é esse ordem De controle e acompanhamento Dos direitos sociais Nos diferentes países E também De elaboração De normas E documentos De normas Não vinculantes Mas Que ajudam A ampliar o direito Dos direitos sociais Ao redor do mundo Essa elaboração Essa elaboração São os quatro A's Em inglês A disponibilidade Fica Bem abençoada Se não me engano E daí Enfim Em inglês Ficam quatro A's Mas eles estão Ali no Presente do comentário Geral número 13 Desse comitê E eles Apresentam Quatro dimensões Quatro características Do direito Humano e educação E a gente fez Esse desenho Em círculos Porque a gente acha Que A gente acha não Tem uma dimensão Progressiva O núcleo Do direito O mínimo Tem que ser garantido É a disponibilidade E a adaptabilidade É Enfim O direito Humano e educação É a sua extensão Mais ampla O que são? Alguém sabe? Alguém já conhece? Eles são Entendem Conseguem me ajudar No conteúdo, não? Bom Disponibilidade O direito Humano e educação Tem que estar disponível É preciso ter acesso A vaga É preciso ter garantido Em relação ao ensino Especificamente O direito A Entrar No sistema Formal Em que direitos Em que etapas Educacionais A disponibilidade Ainda é uma questão No Brasil Ou no principal Todas Essa é uma boa resposta Essa é uma boa resposta Oi? Três escolas Três escolas É uma grande questão Ainda faltam Muitas vagas Mas você tem razão A disponibilidade Ela é uma Diversão No Brasil No cenário do Brasil Ela é uma E muita gente ainda Eu não sei exatamente Os números Mas tem muita gente A gente ainda Oficialmente Diversão Fora da Já sei se Aula De rato Lá Crescentes Enfim Três milhões Não são Irrelevantes Ainda tem razão Mas de forma Se encarada Em debate público Enfim Educação infantil Tem mais uma Que a gente tem Algumas vezes Eles passam E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma